Três melhores amigos do reino animal chamaram a atenção do mundo todo. Leon, Leão, Balloon, Urshack e Tigre são um trio raro que sofreram maus-tratos juntos, o que formou uma amizade por toda a vida. O trio foi encontrado quando a casa de um traficante de drogas foi invadida pela polícia em Atlanta, na Georgia. Os três filhotes desnutridos estavam no porão, machucados e com parasitas. Como as condições de vida dos filhotes eram tão traumáticas, os socorros acharam melhor trazer os filhotes para o santuário em vez de soltá-los de volta à natureza. Eles foram para os santuários de animais da Arca de Noé, uma instituição de resgate de animais sem fins lucrativos da Coach Groove, na Georgia. Leão, Balloon, Urshack e Ken comeram, dormiram, brincaram e viveram juntos no mesmo habitat por 15 anos. Até mesmo os veterinários do próprio santuário ficaram surpresos com a amizade tão forte do trio. Em 2016 e 2018, Leão e Urshack e Ken infelizmente faleceram. Balloon foi em ambos os enterros. Balloon agora conta com todo o apoio da equipe do santuário, que nunca deixou ele sozinho como os amigos faziam. O trio deu uma lição ao mundo e mostrou que a verdadeira amizade só depende do amor. Balloon agora conta com todo o apoio da equipe do santuário,